Item 7, processo 48.500, 15.33, 2015-99. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela São Fernando Energia 1, limitada, com vistas à suspensão de desligamento determinado pela CCE. Diretor Lator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação oral. A requerente, sagrou-se vencedora do terceiro LER de 2010, segundo o CERC 108 de 2010, celebrado com a CCE, a UTE São Fernando teria que gerar anualmente um montante de 306,6 gigawatt hora. A requerente alega que, por razões climáticas, a Sábia de 14 foi afetada e a UTE São Fernando não conseguiu entrar no total de energia contratada, gerando um montante de 79,119 megawatt hora. Por tal motivo, a requerente está obrigada a devolver aproximadamente R$ 44 milhões, referente à não entrega do montante de 227 mil megawatt hora, além do pagamento da penalidade, totalizando R$ 49 milhões, quase R$ 50 milhões. Em março de 2015, a São Fernando solicitou que o ressarcimento dos valores devidos se desse por meio de retenção proporcional de 50% do valor de sua receita fixa mensal referente ao ano contratado de 2015, até a satisfação total do débito. A empresa pondera que tal mecanismo se mostrou melhor alternativa para quitar a obrigação, preservando seu equilíbrio econômico-financeiro. Em abril de 2015, em reunião com a SRM, a requerente se comprometeu a apresentar novas informações em termos de capacidade de geração e capacidade de pagamento do ressarcimento. Em abril de 2015, a empresa protocolou nova proposta para pagamento do débito, obrigando-se a gerar no mínimo 12 mil megawatts hora ao mês. Além desse montante, sua receita mensal deverá ser integralmente retida. No caso de a São Fernando gerar energia elétrica em quantidade maior que o mínimo apontado à requerente, receberá apenas a diferença de energia efetivamente gerada a maior pela usina. Por ocasião do sorteio público ordinário realizado em abril de 2015, fui sorteado relator para análise do requerimento de parcelamento do ressarcimento da UTE São Fernando 1. Em 27 de abril de 2015, a requerente foi notificada pela CCE em razão do não pagamento do valor referente à parcela do montante de energia não entregue em 2014. Os R$ 44 milhões. E cabe esclarecer que a diferença do valor constante do termo de notificação ao valor originalmente devido de R$ 49 milhões considerando a penalidade decorre da retenção pela CCE da receita fixa da São Fernando no mês de março de 2015. E a receita fixa em abril de 2015 foi retida na data de 21 de maio de 2015. E em 21 de maio de 2015, a São Fernando interpôs pedido de medida cautelar para a suspensão do efeito do processo de ligamento instaurado pela CCE, distribuído por conexão a esse relator. Em 16 de junho de 2015, a CCE determinou o desligamento da UTE São Fernando 1 nos termos do parágrafo 4 do artigo 5 da resolução 545, a partir de 1 de julho de 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Cristiana Reis, representante da São Fernando Energia 1 Limitada. Pode ser aí ou lá. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, senhoras e senhores presentes. O presente processo é de iniciativa da empresa São Fernando, que é titular da UTE São Fernando. A UTE São Fernando é uma usina térmica, a biomassa, a partir de bagaço de cana-de-açúcar. Ela foi contratada no leilão de energia de reserva de 2010 e ela entrou em operação comercial em novembro de 2011. Aqui as características principais da usina. Como já foi salientado pelo doutor Jurosa, relator, em razão de eventos climáticos ocorridos entre 2013 e 2014, a São Fernando sofreu impactos na safra de cana-de-açúcar, que é o seu combustível. Em função disso, foi inviável a entrega da totalidade da energia contratada relativa à A14. Como consequência natural, a São Fernando tornou-se devedora junto à CCE, e o montante de quase 50 milhões de reais. Desse valor, 44 milhões, mais de 44 milhões, se refere ao ressarcimento da energia não entregue, e o restante, pouco mais de 5 milhões, se refere à penalidade. Tão logo ela teve o valor total devido, a informação do valor devido, a São Fernando tomou a iniciativa de apresentar um requerimento à ANEL, dando duas diretrizes fundamentais. A primeira coisa, reconhecendo o débito. São Fernando, em momento algum, negou o débito ou questionou a cobrança desse valor. Mas, a São Fernando, o que ela precisou fazer? Apresentar uma proposta de quitação. E aí é preciso esclarecer que a São Fernando está em recuperação judicial. E uma empresa, nessas condições, naturalmente, não teria condições de pagar quase 50 milhões de reais de uma única vez. Então, quando ela recebeu o valor dessa dívida, ela, de imediato, fez uma proposta de pagamento do débito. A CCE, como decorrência natural desse fato, e como é a regra, ela tomou duas providências imediatas. A primeira, a retenção da receita corrente da São Fernando, a receita relativa ao ano de 2015, que está sendo integralmente retida. A segunda, a instauração do processo de desligamento, na ocasião, o processo 081 de 2015. Em resposta a essas medidas, a São Fernando, ela apresentou a defesa ao termo de notificação, junto à CCE, e, nessa ocasião, ela informou à CCE da apresentação desse pedido, dessa proposta a essa agência. Também, na mesma linha, ela se reuniu com o conselheiro relator do processo, também prestando esclarecimentos adicionais, e reiterando a sua intenção de pagamento, de real pagamento da dívida. E, também, em paralelo, ela promoveu reuniões aqui na agência, com a superintendência, com as áreas técnicas da agência, a respeito da proposta. Eu gostaria de registrar que, tanto essas reuniões na CCE, quanto as reuniões na agência, elas ajudaram a aprimorar a proposta que foi apresentada pela São Fernando. Mas, diante de uma abertura, a instalação de um processo de desligamento, ela temendo que esse processo, essa decisão no processo de desligamento, acontecesse antes da análise, pela ANEL, da proposta de parcelamento, é que a São Fernando apresentou a medida cautelar que está sendo avaliada. Bom, no âmbito da CCE, o processo de desligamento objeto daquele TN-081, de fato, foi sobrestado. Foi sobrestado pela CCE para guardar a análise da proposta aqui pela ANEL. Porém, foi instaurado um segundo processo, o de número 106, de 2015. Isso é a regra natural, a cada mês o débito é exatamente o mesmo, ele só vai sendo reduzido a partir do momento que é abatida a receita, mas são emitidos novos termos de notificação. E aí, nesse segundo termo de notificação, que foi o termo de notificação 106, o conselho da CCE determinou o desligamento da São Fernando a partir do próximo dia 1º de julho, ou seja, a partir de amanhã. As consequências desse desligamento, os senhores sabem bem, seria o cancelamento do registro do contrato de energia de reserva e, naturalmente, a rescisão desse contrato. O débito, que hoje vem sendo pago através da retenção de receita, ele deixa de ser pago via geração de energia e ele vai para uma cobrança ou processo administrativo ou judicial, isso é a regra, esse cenário todo pode levar ao encerramento das atividades da empresa e, com isso, à perda de injeção de energia no sistema. A São Fernando é uma usina que está gerando, que está operando, e, com um cenário como esse, a consequência natural seria o encerramento das atividades e a perda dessa energia. Por outro lado, a proposta apresentada pela São Fernando é uma proposta sólida, responsável, que está em linha com o plano de reequilíbrio da empresa. A empresa tem... O objetivo maior dela é regularizar a sua situação. Ela apresentou uma proposta que está certa que ela tem condições de cumprir. Essa proposta assegura o recebimento pela CCE da integralidade do débito com penalidades e acréscimos moratórios. Isso é o que interessa, é o objetivo maior. Ela também é uma proposta que possibilita à São Fernando a continuidade do processo de reequilíbrio que está em curso. e mantendo a gente no mercado disponibilizando energia no sistema. É importante salientar que nesse período em que a proposta está em análise nessa agência, nessa retenção de receita mensal a qual a São Fernando em momento algum se opôs, ao contrário, porque o que ela quer realmente é pagar a sua dívida, até hoje já foi pago mais de 30% do débito, só com essa retenção. Diante desse cenário todo, senhores, o que a São Fernando pede é tão somente que seja, considerando que estão aí atendidos os requisitos para concessão da cautelar, é tão somente que seja suspensa essa decisão de desligamento do agente, até que haja a apreciação final por essa agência da proposta que foi apresentada. Isso vai possibilitar à São Fernando a regularização da situação da São Fernando e a sua permanência no mercado, injetando energia no sistema. Muito obrigado. Procuradoria. A procuradoria já zarou alguns pareceres envolvendo aqui a a Té São Fernando, mas nesse caso aqui é uma cautelar que diz respeito ao processo de desligamento que ainda não foi objeto de exame por parte da procuradoria. Só invocamos aqui os fundamentos legais para o uso da cautelar que está no artigo 61 da lei 9784 que é a presença do FUNS Boniores e do Perúdico Limora. Matéria a ser examinada pela diretoria em juízo de discricionalidade. Bom, é importante destacar que a São Fernando encontra-se em processo de recuperação judicial com bem exposto ou representando a empresa no qual busca o seu reequilíbrio econômico-financeiro e o agente alega que a eventual retenção da totalidade da sua receita fixa para o ano 2015 para fins de ressarcimento dos valores de 2014 e causará enormes prejuízos. Nesse sentido, a CCR já reteve a receita fixa mensal percebida pela São Fernando no ano 2015 o que resultou na retenção até apresentar data no valor total de R$ 10.424.000 considerando para tantas receitas no mês de março e abril. Ocorre que o requerimento administrativo com a proposta de quitação e deve da São Fernando em trânsito na ANEL exigiu avaliações complementares por parte da SRM o que impede no momento a apreciação do mérito do pedido. Somente após a emissão da nota até que analise a viabilidade ou não da proposta é que será possível a deliberação do mérito. Por sua vez a CCA o determinado desligamento da São Fernando 1 a partir de 1º de julho de 15 adotou as seguintes providências operacionais 1º o cancelamento de todos os registros de contrato de compra e venda de energia elétrica em nome da São Fernando a partir de 1º de julho de 15 b a contabilização regular da operação da UTE São Fernando até 30 de junho de 15 hoje c a liquidação das operações do agente que tenha sido contabilizado de acordo com o calendário de liquidação financeira do mercado de curto prazo a liquidação que deverão ser pagos pela UTE São Fernando os valores apurados conforme regras do procedimento de comercialização e dê continuidade ao processamento de penalidades por insuficientes de laços de energia ou potência decorrendo das operações da UTE São Fernando ocorridas até 30 de junho assegurando o contraditório no termo do módulo 6 dos procedimentos de comercialização e o submodo 6.2 notificação e gestão de pagamento de penalidade além disso a criação de um perfil específico nos termos do artigo 17 da resolução 545 uma vez que a São Fernando deixou de realizar o pagamento de suas obrigações relativa à liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva e não tendo regularizado sua inadimplência o Conselho de Administração determinou o desligamento do agente antes da apreciação da ANEL quanto a propósito de pagamento de débito diante da presença dos requisitos exigidos submeto a apreciação do colegiado a concessão de medida cautelar em favor da São Fernando para determinar a suspensão dos respectivos efeitos dos processos de desligamento requerente até o julgamento do mérito do requerimento administrativo de compensação de débito ainda em análise pela CRM em razão da necessidade de aprofundamento da avaliação técnica quanto a sua viabilidade somente após a emissão da nota técnica que analisa a admissibilidade ou não da proposta e devido ao contraditório para que é possível a decisão do mérito diante do exposto e do que consta do processo voto por conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresado pela São Fernando 1 e dar de parcial o provimento para determinar a CCS suspensão dos efeitos do processo de desligamento requerente até o julgamento final do mérito do requerimento administrativo de compensação do débito em análise da ANEL eu não coloquei uma data porque a área deve ser bem bem próxima então ficaria ruim eu colocar uma data e depois não dá e aí eu tenho que trazer de volta a pauta então era melhor a gente deixar assim mas eu acredito que rapidamente dentro do mês de julho nós o julho por favor ainda essa semana a gente vai encaminhar a nota para eles se manifestarem um prazo de 10, 15 dias depois da manifestação a gente analisa se tem algum fato novo e já encaminha para a diretoria então na nossa expectativa em 3 semanas por volta de julho mais do que 15 dias menos que 30 é muita precisão né em discussão em votação com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela São Fernando Energia Limitada e dar-lhe parcial aprovimento para determinar a CCE a suspensão dos efeitos do processo de desligamento da requerente até o julgamento final do mérito do requerimento administrativo de compensação de débito em análise pela NEL só uma pergunta suspende os efeitos de desligamento mas aquela medida inicial de reter a receita permanece só o desligamento que a bem da verdade aqui poderia ter sido tratado como efeito suspensivo mas não tem o mesmo efeito a cautelar eu digo mas não precisava nem propriamente ser julgado pelo colegiado mas está tem o mesmo efeito pois é ok próximo efeito